Olá telespectador do canal, tudo bem? Bem-vindo aqui para mais um vídeo e eu sei que muitos estão me cobrando e pedindo meu posicionamento, uma palavra, uma explicação e eu estou falando do Talibã e do que está acontecendo no Afeganistão. Nós já estamos providenciando um texto escrito que vai estar no site do CACP em breve, o pastor Áureo Vieira, que é um dos nossos consultores, que é um ex-coronel do exército, também fala vários idiomas, ele está traduzindo um artigo para colocar os que acessam o nosso site, os que acompanham o nosso trabalho, diante do que está acontecendo ali no Afeganistão. Lembrando que lá os russos, o Império Soviético perdeu a guerra ali, depois os americanos novamente perderam a guerra ali. O problema é que eles estão combatendo a coisa errada, eles estão combatendo um grupo, mas não a ideologia dominante do país que traz o retrocesso. Eu vou tentar explicar isso neste vídeo e uma das coisas que você vai entender neste vídeo é porque uma pessoa como eu, um simples indivíduo que tem aí um site de teologia, que tem aí um trabalho apologético, despertou a ira de duas ONGs islâmicas, sendo que uma moveu um processo na área cível e o outro moveu um processo na área criminal. É um inquérito aberto aí contra a minha pessoa. Porque quando eu aponto o problema, eu aponto a ferida e eu mostro os fatos. O que que acontece? Os ocidentais que analisam o problema, eles não vão na ferida, eles vão no periférico. Eles analisam o que já está apodrecido e não o que está por baixo do problema, apodrecendo e destruindo a sociedade. E eu sei que as palavras que você está me ouvindo dizer, você deve pensar, aonde o senhor conjecturou isso? Onde o senhor arrumou essas palavras? Elas não são minhas. Eu vou citar aqui uma autora chamada Yair Ciali e essas conjecturas e essas palavras são dela. Talvez hoje a maior especialista do planeta não religiosa em islamismo. Vou mostrar os livros dela. Foi em cima desses livros que eu fiz o meu TCC, que é a minha pós-graduação em teologia. Foi em islamismo. Então eu vou falar tudo isso pra você, vou comentar algumas coisas e você vai começar a abrir sua visão. Porque esse problema logo vai bater a nossa porta. Não está distante. Não está lá no Oriente distante. Não. Está aqui. Já está por aqui. E nós como cristãos e como ocidentais precisamos urgentemente abrir nossas mentes e olhos pra ver o que está acontecendo. pastor, mas por que o senhor demorou tanto? Vou falar tudo isso porque eu demorei tanto pra falar, porque eu demorei tanto pra se explicitar, mas eu peço pra você esperar um pouquinho só. Depois da nossa vinheta, a gente comenta isso e muito mais. Olá, meu querido. Bem-vindo aqui pra mais um vídeo. Um vídeo que vai ser imperdível. Assista até o final. Vai valer a pena. Tá? Vai valer a pena. Eu começo essa segunda parte do nosso vídeo, depois da introdução, com uma palavra do grande historiador, talvez um dos maiores do planeta em nível de produção acadêmica, em nível de conteúdo, o doutor Paul Johnson. Ele diz assim, quando falamos de fundamentalismo islâmico, estamos usando uma expressão enganosa. Todo islã é fundamentalista na essência. A palavra islã não significa paz, mas submissão. Então as pessoas estão aí horrorizadas com o que está acontecendo no Afeganistão. O Talibã voltou. E é sempre assim, ah, é o Talibã. Ah, é o Boko Haram. Ah, é a Al-Qaeda. E nunca as pessoas têm coragem de falar, oh, é o Islã. Isso é uma coisa que não pode ser pronunciada. Não, o senhor está transformando todo o Islã numa coisa assim. Não fale isso, não fale isso. É perigoso aqui o YouTube cortar meu vídeo depois, porque eu estou dizendo o fato. O problema não é Talibã, não é Boko Haram, não é Al-Qaeda e outras facções. Tem 26, 28 facções terroristas no mundo, sendo que mais de 20 são muçulmanas, aproximadamente. São muçulmanas. Então o problema é o grupo terrorista ou o problema é a base religiosa que dá essa fundamentação? Segundo o doutor Paul Johnson, veja, não sou eu, doutor Paul Johnson. O problema, repito, o problema é o próprio Islã. Eu vou mostrar isso pra você. Mas eu começo lendo uma matéria aqui. Hoje teve uma execução lá, já mandaram vídeos pra mim, de cristãos, de muçulmanos que não concordam. Inclusive só abri uma nota aqui. A maioria de quem assassina muçulmanos em toda a história não foram os cristãos da cruzada e tantos outros. Não. Os muçulmanos da história, que foram mortos, que foram chacinados, foram pelos próprios muçulmanos. Eu fiz aqui um vídeo, eu falei um pouquinho da história do Islã. Depois eu coloco aqui na descrição deste vídeo. Porque desde quando o Maomé morre, ele não deixa sucessor, ele não tem filhos. E aí a briga pela sucessão entre os califas começa, tá certo? Até que o último califa morre e aí vai nascer os xiítas, os seguidores de Ali. E aí começa toda a divisão, de um lado sunitas, do lado do outro xiítas. E aí a guerra começa de sucessão e o mundo islâmico sempre esteve em efervescência. Sempre esteve em efervescência. Pior agora, nos últimos dias, porque nós estamos diante de uma sociedade que é nuclear, que é armamentista, que tem poder bélico. Então eles estão se apoderando dessas coisas. E o islã, que era perigoso restritamente a uma área, hoje ele é perigo ao mundo. Estamos aí fazendo 20 anos do atentado ao World Trade Center, as torres gêmeas dos Estados Unidos. Isso provou que eles podem atingir o mundo. E só pra você que tá me assistindo entender um pouquinho, eles são nihilistas. Qual é a visão apocalíptica do islã? O islã tem que subjugar o mundo. Essa é a ideia deles. E eles não separam Estado e Igreja. Não tem essa separação. O islã só tem Estado ou só tem Igreja. Eles não conseguem ter esse discernimento de Estado laico. Embora brigando religiosos, mas o Estado é laico. Não. Tanto que aqui no Brasil você vê os muçulmanos, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, as mulheres brigando pra tirar carta de burca. Imagine você, burca. quer tirar carta de burca. Tá certo? Aqui no Brasil, nas Américas, nos Estados Unidos também, as mulheres, muitas delas, embora o Corão não fale nada disso, mas muitas delas sofrem a incisão do clitóris. Já já vou falar um pouquinho disso também. Mas deixa eu ler aqui a matéria. Aqui, olha. Gospel Prime. Talibã verifica quem é cristão procurando a Bíblia nos celulares e matando as pessoas. Tá sendo um massacre. Porque uma boa comunidade cristã, com a presença norte-americana lá, se levantou no Afeganistão. O povo, de maneira geral, é um povo até bom, mas contaminado por uma cosmovisão teológica que é fundamentalista em si. E aí, os americanos estavam trabalhando ali, mas começou-se essa ideia de sair, o Trump começou com isso, mas o Biden atropelou de vez. E nós vimos aí gente caindo de avião, gente onde já se viu alguém segurar num Boeing decolando pra tentar escapar do país, pessoas caindo do avião. Isso é uma coisa de filme de terror. Nunca imaginável a uma sociedade como essa. E os americanos. E o John Biden quer dizer que a culpa é do Trump, que ele não é culpado. O sangue dessas pessoas cairão sobre a mão de John Biden e sobre o governo norte-americano, porque isso tá sendo uma chacina. Chacina. O que tá acontecendo lá. Tá certo? Então, eu tô só comentando aqui. Demorei pra comentar por causa das minhas restrições que eles estão impondo a mim, mas eu não posso deixar de passar. Hoje me mandaram uma foto da execução de pastores. O Talibã executou, colocou os caras de joelho. Eu tentei publicar no Facebook primeiro, imediatamente me travaram, mesmo com as imagens com tarja obscura, aquela tarja que deixa não nítido. O Facebook me bloqueou. Se eu publico aqui no YouTube, pior ainda, que eu sei que não pode. Então, mas é coisa terrível, gente, o que tá acontecendo no Afeganistão. Nós precisamos orar e começar a entender isso tudo. Bem, antes de eu ler um pouquinho o Alcorão, pra você ver que... Porque qual é a minha tese? A minha tese é que o problema não é as facções terroristas. O problema é o que está no alicerce das facções terroristas. Ou seja, a teologia islâmica. Essa é a minha visão. E como me foi dito pela minha advogada e até pelo delegado da Polícia Federal, no Brasil ainda a gente pode ter visões, concepções de fatos. E essa é a minha concepção, que na verdade também não é minha. É do Paul Johnson e é aqui da Yersey ali. Deixa eu mostrar pra vocês, rapidamente, quatro livros. Infiel é a história dela, como é que ela saiu do islã, como ela fugiu pra Holanda e depois pros Estados Unidos. Essa senhora é uma ex-muçulmana, ela não é cristã, ela não é judia, ela não é... Ela é uma ex-muçulmana e não tem religião. Então não há como culpá-la de fundamentalismo reverso, porque ela se fundamentalizou-se ou arraigou-se em outra facção religiosa e por isso está atacando o islã. Não, ela está preocupada com a família que ficou, com pessoas que ela ama que ficou, com o seu país, que ela é da Somália. Então assim, é muito legal esses livros dela. Depois nós temos aí Nômade, que conta toda a trajetória política. E o fato do assessor dela ter sido degolado na Holanda, quando ela foge pros Estados Unidos, aqui ela conta um geral, um infiel. E aqui no Nômade, ela vai contar aquela experiência que ela teve na Holanda com a relação aos muçulmanos, que a Holanda também está bem tomadinha. E esse outro aqui, lembra que eu falei da incisão dos clitórios das meninas, que acontecem no mundo muçulmano? É uma tradição pré-islâmica, mas que foi embutida na charia. E ela conta que neste livro, A Virgem na Jaula, que na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, meninas estão sendo operadas no seu clitórios, né? Tipo, o menino faz operação de fimose. Para as meninas, o islã corta o clitórios fora, porque no islã a mulher é um objeto. É triste falar isso, mas é fato. A mulher é só um objeto. Inclusive, o depoimento de duas mulheres não vale mais que o depoimento de um homem. Um único homem tem mais poder na sua palavra do que duas mulheres. Então, se duas mulheres disserem, ó, nós vimos o Zé matando a Maria. E se um homem disser, não, o Zé não matou a Maria, a palavra do homem vale mais do que as palavras das mulheres. Isso é uma prova de que o Corão não valoriza a mulher. E esse livro aqui da Yann C. mostra todos esses fatos. Repito, nada é conjectura minha. É de quem viveu lá, de quem tem família lá. E o último que ela escreveu é o herege de Yann C. ali. E aqui nesse livro, o que a Yann fala? Ela conta a história dos supostos moderados que tentam reinterpretar o Corão para não ter essas interpretações, como tem esses grupos terroristas islâmicos que mandam matar, chacinar as pessoas. E eles não fazem isso da cabeça deles, gente. Isso aí não é uma coisa. Ah, o cara pensou, vou matar, vamos destruir todo mundo aqui. Não, eles não fazem isso. Eles fazem isso baseado numa doutrina ao Corânico. Eu vou mostrar algumas coisas aqui pra você. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu dei uma palestra lá na igreja do pastor Natanel Rinaldo, no congresso apologético, falando do Islã e a mulher. Depois eu ponho aqui pra você assistir. Deixa eu ler algumas coisas aqui. A surata 3321 diz assim que realmente tendes no profeta de Deus um excelente exemplo para aqueles que esperam contemplar a Deus. Surata 3321. Então, o Mohamed é o grande exemplo dos muçulmanos. O Mohamed foi um assaltante de caravana, por exemplo, tanto que tem um capítulo inteiro no Alcorão pra tratar das divisões, dos roubos das caravanas. Porque ele começa assaltando caravanas até enriquecer o seu poder lá em Medina, vir pra Meca e conquistar Meca. Então, quando você lê os primeiros capítulos do Alcorão, você percebe um pouco de tolerância, como no capítulo 2, que fala que não pode ter conversão por coerção. Mas quando você vai ler os demais capítulos, que são os chamados capítulos de Meca, aí é na base da espada, da sangria, e o Alcorão explicitamente detesta cristãos e judeus. Chama judeus de porcos e etc. Então, negar esses fatos é negar a realidade. Eu não sei o que acontece com a mídia ocidental, que eles não vão a fundo pra entender o que tá acontecendo. Olha o que diz um Hadiz. Hadiz é uma tradição do profeta Muhammad. Diz assim, Alá me ordenou a lutar contra os idólatras, até que prestem testemunho de que não há outra divindade além do único Deus, e de que Maomé é o mensageiro de Alá, que realizem as orações e paguem o zakat, que é um tributo, se cumprirem isso, terão salvaguardado suas vidas e seus bens de mim. O próprio profeta tá dizendo isso. Então ele era uma pessoa extremamente agressiva, violenta no seu trato, e isso quando os muçulmanos atuais que foram, que perderam parte da sua glória desde o século XIV pra cá, eles então se sentem obrigados a restaurar essa glória, e eles querem voltar pro islamismo primitivo, que é esse islamismo que fazia barbaridades com as pessoas ali na Arábia, né? Não só na Arábia, mas em todo o Oriente, e depois ele vai conquistar parte da África, da Ásia, a coisa é muito, muito complicada. Tem alguns livros aqui que depois, se você quiser, eu posso passar a bibliografia pra você. Eu não tô inventando nada, repito, tudo que eu falo aqui é fato. Olha o Alcorão com relação a essa problemática da violência. Surata é o capítulo, tá, gente? Ayat é o versículo. Surata 2, 191. Matai onde quer que os encontreis, expulsai-os de onde vos expulsam, porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataquem. Mas se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos. Surata 4, 91. Capturai-os, matai-os, onde quer que os acheis, porque sobre isso vos concedemos autoridade. Surata 9, 111. Deus cobrará dos fiéis o sacrifício de seus bens e pessoas. Em troca do paraíso, combaterão pela causa de Deus, matarão e serão mortos. É uma promessa infalível que está registrada na Torá, no Evangelho e no Alcorão. E quem é mais fiel a sua promessa do que Deus? Reguzija-vos, pois, a troca que havês feito com ele, tal é o magnífico benefício. Eu poderia passar aqui a noite lendo, o dia lendo versículos do Alcorão, que dão essa interpretação que tem o Talibã, por exemplo, o Talibã e o Boko Haram sequestram mulheres para ser suas escravas sexuais. Está no Alcorão isso. Isso não é invenção do Talibã e do Boko Haram. Está no Alcorão. Então, nós, ocidentais, precisamos acordar para o fato. Isso se repete, se repete. E ninguém vai no cerne da questão que é a teologia. Teologia. A teologia islâmica. Está certo? É fato. Está aqui. Eu estou lendo para você. Sem contar que tem os hadis, tem os fatos históricos. É absurdo isso, mas é fato. Está certo? Então, tem escravas sexuais, é o que eles estão fazendo. Eles matam homossexuais. Essa questão dos homossexuais é um pouco mais complexa, porque o Alcorão não fala claramente. Então, alguns interpretam de um jeito diferente do outro. Isso é verdade. Muitos países muçulmanos até toleram, mas a maioria são cruéis com os homossexuais. E as mulheres e os homossexuais, que são esses grupos que fazem tanto barulho aqui no Ocidente, quando acontece esse tipo de coisa que está acontecendo hoje no Afeganistão, gente, só para repetir para você, é uma chacina que está acontecendo lá agora. Agora, enquanto eu falo aqui com você, está correndo sangue de gente inocente, inclusive de muçulmanos. Repito, o maior assassino de muçulmano é outro muçulmano. Sempre foi na história. Está certo? Então, o grande problema é a religião. O grande problema é o Alcorão. Isso que eu acabei de ler para você é o Alcorão. Ele diz isso. Ele incita o muçulmano a fazer esse tipo de coisa. Então, eu quero que você observe o seguinte, você que está me assistindo aqui. Se você analisar bem, os muçulmanos ocidentais estão, ó, caladinho. Tem até uma charge legal que eles fizeram há pouco tempo atrás, que é assim, quando o muçulmano radical diz assim, eu vou matar vocês. Aí aparece o muçulmano moderado, bem de um eterno gravata, né? O outro de burca, aliás, de roupão, barbona, né? Esse é o radical. Aí aparece o muçulmano moderado e fala assim, ele vai matar vocês. Quer dizer, o radical diz que vai te matar. E o moderado fala, ó, o radical vai te matar. É só isso que eles falam. Eles não assumem um posicionamento frontal contra esses muçulmanos. É sempre muito discreto quando eles não comemoram. Os atentados de 11 de setembro, por exemplo, há 20 anos atrás, foi comemorado no mundo islâmico. A queda das torres gêmeas. Não foi uma coisa só de Bin Laden. Foi uma coisa de Islã, em nível mundial. Então, gente, meu pedido aqui é para que nós oremos, mas sem ignorar os fatos. Não adianta vir com essa conversa. A mídia ocidental, não, não podemos radicalizar com o Islã. É sempre, sempre a mesma conversa. Até quando a gente vai ficar nessa conversa fiada? Então, quer dizer que o cara que nasce lá, que é árabe, que lê o Alcorão no original, entende menos o Alcorão que você que está me assistindo, que é um ocidental, que é um jornalista brasileiro. Você conhece mais o Islã do que o falecido Osama Bin Laden, que ajudou a consertar a família dele e refez a Meca. Ele que consertou tudo lá, a família dele, tem uma empresa de construção civil, eles que reconstruíram toda aquela estrutura. Você acha que esse homem conhecia menos o Alcorão do que eu e você? Então, a mídia brasileira precisa acordar. E nós que somos cristãos, além de acordar, precisamos orar, interceder, pedir que as autoridades façam alguma coisa. Os norte-americanos precisam comprar John Biden, porque isso é um crime que está nas costas dele, do Trump também, viu gente? Então, é lamentável que isso esteja acontecendo. Eu estou aqui só dando minha opinião. Ainda somos livres no Brasil para dar opinião. Desde que não seja sobre o TSE, a gente pode dar opinião. Então, eu estou ainda dando aqui minha opinião. E eu espero que realmente nós estejamos atentos ao que está acontecendo, porque é muito grave. Que nós possamos orar, interceder a Deus aí, para Deus fazer um milagre. Porque, se depender daquele povo lá, vai ter muito sangue correndo pelas ruas. Lamentavelmente. Oremos pelo Afeganistão, para que Deus traga a paz naquele lugar. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo.